Olá gente, tudo bom? Eu sou a Rafa Fustan e eu vou comentar hoje sobre o filme russo de 2021 chamado Jogos Psicológicos. Eu procurei na internet porque após assistir o filme de quase duas horas uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, eu queria lembrar o nome dos atores, o nome dos personagens e nem isso eu conseguia lembrar, mas talvez seja porque o filme é tão, sabe, ruim que a gente não fica mesmo marcando. Primeiro, ele se vende como um filme erótico pela capa, como vocês podem ver, parece que é um filme, né, lotado ali de cenas hot e tal As cenas são bem fraquinhas, eu acho que os atores também não são assim nada, né A gente vê rostinhos bonitos, russos, gente muito jovem e um roteiro bem vazio Não foi um filme que eu tenha gostado, né, eu não vou poder dar muitos spoilers porque foi uma cabine online da dois filmes, dessa minha parceira e como sempre eu sou muito sincera, quando eu gosto do material que eles me mandam, eu falo bem Quando eu acho mais ou menos, eu falo que é mais ou menos, e quando eu não gosto como esse eu não vou mentir aqui que eu gostei Eu fui procurar outras críticas e tal pra saber e eu percebi que o pessoal da Rússia elogiou muito Parece que uma dessas atrizes tem um grande número de seguidores e é conhecida lá É... Nas outros países, as pessoas realmente não gostaram O que eu faço ali coro porque realmente eu não curti Mas afinal de contas eu falo sobre o que fala essa história Jogos Psicológicos vai mostrar uma moça e um rapaz dentro de uma casa muito rica um pouco afastada ali, né, da sociedade e tal Os dois estão ali brigando ou fingindo, simulando uma briga Logo em seguida eles fazem um sexo intenso ali, né, em cima da mesa ou perto da mesa Em seguida a gente vai perceber que ela é a irmã mais velha quando a irmã mais nova aparecer na casa do nada Essa irmã mais velha pede pra irmã mais nova ir embora o tempo inteiro E a irmã mais nova não quer ir Logo, logo, que a gente também vai perceber que as duas irmãs se odeiam Ou talvez finjam que se odeiem E elas começam ali um jogo de gato e rato dentro da própria casa Onde o manual de sedução disse que elas têm que brigar pelo bonitão lourão ali De dois metros de altura que tá sempre seminu pela casa Ou quando ele não tá seminu ou olhando pra os seios da outra que tá ali tomando sol Ou flertando com a irmã Ele também está com o shortinho E a própria namorada puxa o shortinho pra mostrar ali as partes dele pra irmã Tem zero sentido É bem óbvio quanto essas duas disputam homens, né Ou disputam aquele rapaz naquele momento Mas elas têm ali tretas do passado Isso é demonstrado brilhantemente ali, né Brilhantemente eu não diria, mas obviamente pelo roteiro que é bem fraquinho A gente imagina o quê? Que vai ter um jogo de sedução Uma história por trás, um grande plot twist E eu realmente acho que o roteirista bebeu da água ali dos anos 80 e 90 Porque lembra aqueles filmes com Sharon Stone Lembra, mas só lembra bem de relance Porque o roteiro não é aprofundado Os personagens não ganham, né, assim, um passado pra justificar o que eles fazem E uma das justificativas mais ridículas que eu já vi na minha vida É quando ela explica pro namorado da irmã, a mais nova Por que que as duas brigam? Faz zero sentido Mesmo sentido ainda faz a entrada de um rapaz Que tá até na capa com a moça, que é a irmã mais velha E ele é o ex-namorado dela Que só por pensar que ele é o ex-namorado Já dá um pouco pra entender que talvez ele já tivesse Já soubesse exatamente como a criatura é Mas não Ele entra no jogo Ele é o outro bobão ali pra fazer mais ciúme Pra deixar a irmã meio, né, ali desconectada E a gente depois vai entender no finalzão que Não valeu a pena assistir esse filme O plot twist é fraquíssimo A história que tenta se vender com o tipo Ó, mas era tudo, né, daquele jeito Não consegue Esse filme pra mim vai ganhar nota de ruim Eu realmente não curti Achei que se vendeu muito como um filme Ó, um thriller maravilhoso Um plot incrível no final Achei até pouca foto pra colocar aqui pra vocês Enfim, a assessoria mandou as fichas, né Enfim, eu tenho a ficha técnica e tudo Mandou o pôster Mas a gente não tem muito material de foto e tal Porque é um filme que realmente foi direto pra streaming Pelo que eu percebi E até na Rússia não fez tanto sucesso assim Bom, é isso Eu vou ficando por aqui Vou deixar aqui na caixa de descrição Os locais onde você pode assistir esse filme Se você já viu, me conta o que você gostou Por que você não gostou Se você concorda comigo ou não É sempre muito bacana Ver também o que vocês sentiram assistindo esses longas Vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau